A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitindo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é bebê. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes eu falo com a vida. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo. Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagindo é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagindo é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo. Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagindo é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. O que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Tudo bem? Se inscreva no canal Se inscreva no canal